Senhor, Tu és o meu socorro, minha rocha eterna, só não poderei. Nem que venham contra mim, mas, Senhor, és por mim, de quem me recearei. Na rocha minha casa está, não temerei o temporal, embora alguém não queira ver a minha paz com Cristo, eu vou vencendo o mar. Não temerei o temporal, embora alguém não queira ver a minha paz com Cristo, eu vou vencendo o mar. Senhor, me ajuda a caminhar, pois a jornada é longa, só não poderei. Seguro estou em Tuas mãos e na mansão celeste um dia chegarei. Não temerei o temporal, embora alguém não queira ver a minha paz com Cristo, eu vou vencendo o mar. Na rocha minha casa está, não temerei o temporal. Embora alguém não queira ver a minha paz com Cristo, eu vou vencendo o mar. Embora alguém não queira ver a minha paz com Cristo, eu vou vencendo o mar.